Bom, hoje eu tô vestindo uma roupa da Vitória Cândido, que eu vou dizer pra vocês assim, ó, que eu amei de paixão. Bom, eu amo todas as roupas da Vicky, não é? Mas essa aqui é uma roupa super chique. E eu estou com essa calça aqui, ó, que tem botões forrados, ela tem uma cintura bem alta, é super chique, tá? Eu dobrei um pouquinho a bainha dela, mas dá pra deixar ela bem comprida também. E essa blusa em renda de mangas bufantes, que eu acho que é uma peça que é um tem que ter no guarda-roupa, porque é uma peça chique, que vai a qualquer lugar, tu pode jogar ela com uma saia lápis, com uma calça mais alinhada, como essa aqui, ou então com jeans. Coloquei ele com esse casaco em tweed, aqui da Vicky, que é maravilhoso, coloquei ele por cima porque tá quente. Vocês que já me conhecem há bastante tempo, sabem que eu adoro quebrar as produções, não é? Uma produção mais clássica, com peças mais arrojadas. Coloquei essa bolsinha aqui, ó, olhem que lindeza. Ela é em preto e branco, em piton, do Pedro Toigo, e eu acho ela uma verdadeira obra de arte. E coloquei um óculos redondo, da Carmin, que é da Fábrica dos Óculos, que também é um modelo mais arrojado pra uma roupa, assim, com essa vibe mais clássica. Vou mostrar pra vocês também a minha máscara, porque a máscara agora também é um complemento dos nossos looks. E essa aqui é da Malharia Dom Carli, de Farroupilha, que é uma máscara incrível. Ela tem toda uma tecnologia, que eu não sei explicar, mas se vocês entrarem no Insta da Dom Carli, vocês vão entender. Eu só sei que ela é muito, mas muito confortável. Ela é toda anatômica lá, então ela fica bonita. E eu digo assim, ó, uma máscara dessas eu conseguiria passar o dia inteiro com ela. E a gente não se sente como se tivesse com um pano no rosto, porque ela é muito elegante e eu acho ela super bonita.